Por ter a honra, cumprem muito bem a sua missão, as perigosas peruas ocupam toda a pista de eventos, fazem evoluções fantásticas nessa aula de passo marcado. No seu vídeo, a evolução de Thaís Frito, segunda porta-estandarte de imperadores representando a Espanha. Com um excelente trabalho também, hein? Gostei da desvultura dessa menina. E aí o carro número 5, Brasil Império, é um destaque temático em cima do imperador do Brasil, Cores. É a carruagem real, passeando no Jardim Botânico. Um carro com um excelente acabamento, perfeito, um carro grande, eu acho que tem cerca de quase 12 metros de largura por uns 15 de profanidade. Vem que eu tô em cor, tô em cor, tô em cor de centro. Sou desmensa, sou imperador, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, vem salvar comigo. Vem que eu tô em cor, tô em cor de centro. Sou extensa, sou imperador E agora tem um ano O Pai Rebeiro, que está na Avenida Com o Mugido Desdebido Tantos homens que traçaram a história Mudando a trajetória Da civilidade na China Você passeia pelo alto do carro E vai vendo o amanhecer em Porto Alegre E tem muitos imperadores para entrar na Avenida ainda, hein? O sexto carro não vem Os destaques já estão no chão E agora você tem a visão Dessa ala do Afro-Sul E este carro faltante, Felipe Era o carro do Top of Mind Que falava dos próprios imperadores Prêmio da marca mais lembrada de Porto Alegre Homenagem à força, à garra e à perseverança Da nação vermelha e branca Que é representada, por que não? Pelo todo o seu povo Pela garra que permanece Em cada componente, em cada integrante No detalhe, na frente da bateria Turco, presidente de imperadores do samba Comandando a escola Em diferentes momentos ele já olhou o relógio Para conferir se o tempo está ok Para passar com tranquilidade Sem nenhum problema o imperadores do samba Está cantando junto Pedindo para o pessoal vibrar Está contente, está bem Está fazendo sinal de positivo Está legal Turco, que foi diretor de carnaval na época do Betis Durante muito tempo E que agora cedeu o lugar para o Jair Antônio Rodrigues E é o atual diretor de carnaval dos imperadores do samba Ontem e hoje, sempre imperadores do samba E aí você vê a ala do sufoco Imperialismo brasileiro, Dom Pedro A fantasia da ala do sufoco É a ala onde sai o deputado Edson Cortis O cara estadual E nesse momento, essa ala vermelha e branca Que toma a parte de baixo do vídeo É a ala camisa 12 A ligação mais fraternal do Esporte Clube Internacional Com o imperadores do samba Onde tem a liderança do grande clave também E aí a fantasia em Inglaterra É o manifesto das nações Eu sou, eu sou, eu sou Vem salvar comigo Oh, 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 oh Ontem que eu tô de dor Tô de dor Ontem e hoje, sempre Sou uma extensão Imperador E eu vou aqui o mar O mar é feliz E está na alegria Com o fugido Desperido dos leões Tradição de imperadores do samba A ala povo meu Manifesto das nações A Argentina representada Na cabeça Com a bandeira A Argentina em destaque Nessa ala povo meu Ala que tem a responsabilidade Da Cecília E confeccionada também No ateliê dos imperadores Que já toma conta do seu vídeo A ala os intocáveis Estados Unidos Manifesto das nações E que responsabilidade do Henrique Também confeccionada No ateliê dos imperadores Segundo casal de mestre Sala E porta-badeira De imperadores do samba Liliane Pereira e Rafael Silva Com tradições gaúchas Bonita fantasia Os dois Excelente bailar Olha o charme A simpatia A leveza E agora você vai ver Um time fantástico De mulheres belíssimas Que viriam no alto Do carro que quebrou Seriam os destaques Do carro que quebrou Mas não tem problema nenhum Não tem samba no pé E vem trazendo toda a sua alegria Para o desfile de imperadores do samba Essas mulheres belíssimas Foram É realmente Imperadores do samba Também tem esta qualificação De elencar mulheres bonitas Ao longo de todos os seus desfiles As imagens falam por si E imperadores vai encerrar em grande astral Com a bateria empurrando a escola A bateria vai sair do casulo Absolutamente tranquila Depois da passagem Da última ala da escola Que é a velha guarda de imperadores do samba Agora imperadores do samba Em função Da ausência deste último carro Que contaria a história Dos próprios imperadores Não pode pretender Uma nota excelente Em termos de alegorias e adereços E também No carro número 4 O carro da Espanha Onde Notando de cima Também houve A ausência de algum acabamento No que diz respeito Ao assoário do carro Na parte inferior Agora você tem aí O momento da saída do casulo A escola vai começar a avançar Com a Fernanda Soares Já ocupando ali O espaço E chamando A bateria Para sair do casulo De forma tranquila Imperadores vai acabar com esse alto astral O motor da escola Vem atrás É a bateria Que vai empurrar a escola Até a dispersão É efetivamente Imperadores do samba Também está Também está modificando um pouco O seu modo de desfilar Ter em vista Que encerra com a bateria Normalmente as vezes Entra uma ala antes E tal Para depois haver o encerramento Com a ala de convidados Mas com a ala de convidados Apareceu um momento Antecipado Então encerra com a bateria Dos leões imperiais Bateria que diga-se de passagem Nota dela Perfeita Brinco e gravador Que são discípulos do grande Neri Caveira Que com certeza estão nos assistindo Um grande abraço A esse mestre dos mestres Neri Caveira Vem salvar o vivo Ensinou tudo Que boa parte Dessa meninada Que está aí Como ritmista De Imperadores do samba Sábio O samba Samba teve a nota Maior até agora 8,62 Que nota terá Imperadores Vamos conferir então A parcial Parcial de Imperadores do samba Você continua ligando 3299 0010 Nesse momento A parcial de Imperadores do samba É 8,25 Você pode continuar ligando 3299 0010 Dando a sua opinião Dando o seu voto De 1 a 0 Quando você vota 0 Significa que o nosso computador Vai ler como 10 Essa nota Para Imperadores do samba Está subindo 8,26 Essa é a parcial Em instantes A nota final De Imperadores do samba Lembrando que a escola Que tiver a mais alta média Pelos nossos telespectadores Vai levar aí O troféu Banho de Carnaval 2003 Aí aparece o diretor do carnaval Com o leão Segurando o leão O grande Jair Jairzão Que sucedeu o turco Na direção do carnaval Dos imperadores Aí no canto Debaixo do vídeo Eu não sei como 12 Eu sou Eu sou Eu sou Da bagunça do ilomp Servil money A visão do Aldo, desse belo desfile de imperadores do samba, ontem, hoje, sempre imperadores. Boa parte da escola já está na dispersão. Lucie Jorge, a chegada da imperadores ao fim do desfile. A imperadores começa a se despedir do carnaval de Porto Alegre, mas a animação continua aqui na dispersão. A Ana Marilda, que foi um dos destaques, e a Priscila, rainha da imperadores. Vamos conversar um pouquinho com elas. Como é que foi o desfile, Marilda? O desfile foi lindo, a imperadora está maravilhosa. Eu estive nessa escola desde os meus oito anos de idade. É sempre uma emoção renovada de ir lá na imperadores do samba. Contamos com mais uma vez um título para a vermelha e branca da Padre Cacique. Priscila, dá para sonhar com o título? Dá, com certeza. Apesar das dificuldades da escola, a gente está muito confiante. A escola se falou muito bem na avenida. É isso aí, então. O otimismo das meninas da imperadores do samba. Felipe. Aula de samba, na sua telinha. Ana Marilda e Priscila. Aí, mais uma vez, a imagem do alto. A chegada de imperadores ao fim do seu percurso na pista de eventos Carlos Alberto Barcelos do Roxo. Você tem aí as diferentes alas homenageando diferentes países nesta fantástica história dos imperadores que foi contada desde a China até os dias atuais por imperadores do samba. Imperadores que encerra e aquele branco que você vê no fim do desfile são as cabeças dos leões imperiais, a bateria de imperadores do samba que vem junto com Sandro Ferraz, o grupo de apoio e a harmonia musical comandando aí todo o grande evento que foi o desfile de imperadores. Vamos conferir com o Wilson Rosa a opinião do povo que assistiu aqui na pista de eventos do desfile do imperadores Wilson. Olha, Felipe, muita gente já deixando aqui essa aqui pra casa. Tem que trabalhar hoje. Vamos ver se a gente pega o pessoal que tá saindo aqui pra pegar uma opinião. Sem se identificar com a escola, né? Mas é difícil. Vamos ver aqui essa moça. Por favor, qual foi a melhor escola? Ela não quer falar? Vamos ver aqui quem é que pode falar com a gente. Vamos ver essa aqui. Essa aqui é do imperadores, né? Qual foi a melhor, tu acha que foi o imperador mesmo? Com certeza, o imperador ainda está morrendo. Vai trabalhar hoje? Não, hoje não. Trabalho só tudo. Então, essa aqui deu sorte. Muita gente vai trabalhar hoje, Felipe. Vamos novamente à dispersão com o Luci e Jorge. Felipe, olha aí a ala das perigosas peruas, uma das alas mais tradicionais da imperadores do samba, ainda com todo o gás, com muita energia, sambando aqui na avenida, na passarela do samba. Raquel, tu és a coordenadora da ala, né? É difícil ensaiar a coreografia? Como é que foi? As perigosas saiam desde maio. Nós temos começamos a ensaiar em maio de 2002. Fomos até a última sexta-feira de carnaval. E temos até a meia-noite na quadra. Tudo isso contando com 44 meninas da avenida, que vem coreografadas sob medida, centímetro por centímetro, fantasia, pesquisadas, tamanhos ideais, para serem perfeitos com a realidade melhorada do carnaval. Todo ano fazemos sucesso enorme. É, graças a Deus, isso contando com o nosso presidente Adernei Ramos, que é uma ótima pessoa que é o nosso líder. Com essas meninas maravilhosas, que são graças a ela que ela está na avenida, e ela sabe lançar muito bem, eu tenho muito orgulho delas, e orgulho de todos nós, bandes, carnaval, todo o Porto Alegre. É isso aí, Felipe. O Wilson Rosa mostrou há pouco ali que muita gente já está deixando as arquibancadas. O Renato Franco tem outras informações sobre essa movimentação. O pessoal deixando a pista de eventos. Carlos Alberto, Marcelo do Roxo, Renato Franco. Filipe amanheceu em Porto Alegre, e Imperadores do Samba já fez bonito na passarela, e cumpriu uma... Desculpa. Filipe amanheceu em Porto Alegre, e Imperadores do Samba já fez bonito pela passarela, mas uma etapa já foi cumprida, só que muita gente ainda tem uma jornada pela frente. A Cristiane é um exemplo disso. Daqui a pouquinho, às nove da manhã, vai ter que ir para o batente. Isso, às nove da manhã, tem que ir para o batente. Não conseguiu fazer um acordo com o chefe, dizendo que estava na avenida, trabalhando até agora? Vou tentar ligar para a minha chefe, né? Espero que ela seja compreensiva. Como é que foi Imperadores, Ana Menina? Como é que você avalia a passagem da escola? Ótimo, ótimo. O Samba é melhor ainda, mas o Samba ainda está só terminando a dia dele. Está ótimo, está ótimo. A Câmara da Samba Cristiane fazendo também uma homenagem ao presidente da Imperadores, o Samba, que faleceu no ano passado. Com você, Felipe. É, seu Renato Franco. Ana Mota, você na concentração, a preparação para a chegada da última escola, da reunião da Vila do Iapém, Ana Mota. Felipe Vieira, Vila do Iapém, Jardim.